Olha, eu quero mandar um recado aí pra vocês que admiro o trabalho da professora Maria dos Remédios, que é a nossa diretora regional do SESC. O que tem de novidade? É nos 70 anos. O que tem? Deixa eu ver. Pessoas transformam as pessoas. O que é isso aí? SESC realiza inscrição para seletivo de assistente educacional dos dias 10 e 11 de abril. Hoje e amanhã, ó. Hoje e amanhã, processo seletivo para docentes. Olha aí, ó. Você vai no próprio site do SESC e vai ver mais essa oportunidade que o SESC está oferecendo pra você, né? Um abraço à minha amiga Viviane e toda essa galera bonita aí do nosso SESC 70 anos. E a todos vocês que estão aí no SESC Turismo, no olho d'água, né?